Conversa com o meu povo, caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos um novo mês, o tempo passa, o tempo foge veloz e é necessário viver cada minuto como uma graça especial de Deus, como um presente concedido pelo Senhor e que haveremos efetivamente de aproveitar para o crescimento da nossa vida cristã, para a nossa santificação. Nós estamos vivendo o tempo especial que é o da quaresma, mas eu quero hoje tomar com você, com todas as pessoas que fazem parte dessa nossa grande família da conversa com o meu povo, uma palavra que eu ouvi há poucos dias, foi no dia 19 de fevereiro, na Basílica de São Pedro, eu trouxe algumas partes da homilia feita pelo Papa Bento XVI. Todos os que estavam presentes ficaram impressionados e as pessoas interessadas podem procurar no site do Vaticano, texto em português, na sua íntegra, para meditar. Se alguém me pergunta o que é a igreja, eu posso com muita tranquilidade dizer, leia a homilia feita pelo Papa Bento XVI no dia 19 de fevereiro e ali ela explica o que é a igreja. De uma forma muito plástica, muito bonita, ele usou algumas imagens, o chamado altar da confissão, onde o Papa celebra a Santa Missa na Basílica de São Pedro e quem já viu fotografias ou quem já conhece diretamente ou filmes, no fundo da Basílica de São Pedro tem um grande vitral, muito bonito, expressando o Espírito Santo. Esse vitral, ele é multiplicado, repetido em muitos lugares e ali existe então o altar chamado altar da Cátedra, da Cadeira, simbolizando a missão de Pedro e a missão do Papa. No dia 19 de fevereiro, antecipou-se em Roma a festa da Cátedra de São Pedro, que normalmente se celebra no dia 22 de fevereiro, só que neste ano, 22 de fevereiro, foi Quarta-feira de Cinzas. Naquela ocasião, o Papa pronunciou uma humilha e se referia de uma forma muito bonita à missão dos novos cardeais que com ele celebravam, mas ele explicava o que é a igreja. O Evangelho proclamado é de São Mateus capítulo 16, versículos 16 a 19, e a chamada confissão de fé de Pedro. Acompanhemos um pouco aquilo que o Papa Bento XVI disse nesta humilhia. O texto evangélico de hoje apresenta Pedro, que movido por uma inspiração divina, exprime a sua fé em Jesus, o Filho de Deus e o Messias prometido. Respondendo a esta profissão clara de fé que Pedro fez também em nome dos outros apóstolos, Jesus lhe revela a missão que pensa em confiar-lhe, ser a pedra, a rocha, o alicerce visível sobre o qual será construído todo o edifício espiritual da igreja. Essa denominação de rocha, pedra, não alude ao caráter da pessoa, mas é só compreensível a partir de um aspecto mais profundo, a partir do mistério, a partir do encargo que Jesus lhe confere. Simão Pedro se tornará aquilo que ele não é mediante a carne e o sangue. Um grande estudioso da Bíblia, chamado Joaquim Jeremias, continuou o Papa, mostrou que aqui está presente a linguagem simbólica da rocha santa. A propósito, pode ajudar-nos um texto antigo, rabínico, onde se afirma, o Senhor disse, como posso criar o mundo sabendo que onde surgir estes sem Deus que se voltarão contra mim? Mas quando Deus viu que devia nascer Abraão, disse, vê, encontrei uma rocha sobre a qual posso construir e assentar o mundo. Por isso, chamou Abraão uma rocha. E o profeta Isaías se refere a isso quando recorda ao povo, considerai a rocha de que fossem estalhados, olhai para Abraão, vosso pai. Pela sua fé, Abraão, o pai das pessoas de fé, é visto como a rocha que sustenta a criação. Simão, o primeiro que confessou Jesus como Cristo, é também a primeira testemunha da ressurreição. Torna-se agora, com a sua fé renovada, a rocha que se opõe às forças destruidoras do mal. Diz Bento XVI, este episódio evangélico, encontra uma grande explicação, num elemento artístico muito conhecido, que enriquece esta Basílica Vaticana. Ele pregava na Basílica de São Pedro, o chamado Altar da Cátedra. Depois de percorrer a grandiosa nave central, ultrapassar o transepto, onde está o altar da Confissão de São Pedro, lá adiante, existe um trono de bronze enorme, que parece suspenso num voo, mas na realidade está sustentado por quatro estátuas de grandes padres da igreja do Oriente e do Ocidente. E uma janela oval, por cima do trono, resplandece a glória do Espírito Santo, envolvida por um triunfo de anjos suspensos no ar. O que nos diz esse conjunto de esculturas, nascido do gênio do artista chamado Bernini, representa o que é a igreja e também o magistério petrino exercido pelo Papa. A janela, explica o Papa, abre a igreja para o exterior, para a criação inteira, enquanto a imagem da pomba do Espírito Santo mostra Deus como fonte de luz. Mas ainda há um outro aspecto a evidenciar. De fato, a própria igreja é como uma janela, o lugar onde Deus se faz próximo, onde Deus vem ao encontro do mundo. A igreja não existe para si mesma, não é o ponto de chegada, mas deve apontar para além de si, para o alto, acima de nós. A igreja é verdadeiramente o que deve ser, na medida em que deixa transparecer o outro com o O grande, do qual provém e para o qual conduz, que é Deus. A igreja é o lugar onde Deus chega a nós e de onde nós partimos para Deus. a este mundo que tem de fechar-se em si próprio, a igreja tem missão de abri-lo para além de si mesmo e levar-lhe a luz que vem do alto. E sem esta luz, este mundo se tornaria inabitável, seria impossível viver neste mundo. A grande cátedra de bronze que a gente vê nas fotografias ou vê diretamente, contém uma cadeira em madeira do século IX. Durante muito tempo, as pessoas consideravam como se fosse aquela a cátedra do apóstolo São Pedro, precisamente pelo seu valor simbólico, colocada naquele altar monumental. Na realidade, esta cadeira exprime a presença permanente do apóstolo no magistério dos seus sucessores. Podemos dizer que a cadeira de São Pedro é o trono da verdade, cuja origem está no mandato de Cristo depois da confissão em Cesareia de Filipe. A cadeira magistral renova em nós também a lembrança das palavras dirigidas pelo Senhor a Pedro no cenáculo. Eu ruguei por ti para que a tua fé não desfaleça e tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Esta grande cadeira, a cátedra de São Pedro, traz uma outra recordação, uma expressão de Santo Inácio de Antioquia na sua Carta aos Romanos que designa a Igreja de Roma como aquela que preside a caridade. O fato de presidir na fé está ligado à presidência de um amor. Uma fé sem amor deixaria de ser fé cristã autêntica. Mas as palavras de Santo Inácio trazem ainda um outro ensinamento. De fato, o termo caridade era usado pela Igreja Primitiva para falar da Eucaristia. A Eucaristia é o sacramento da caridade de Cristo por meio do qual ele continua a atrair a todos nós como fez lá do alto da cruz. Presidir a caridade significa atrair todos os homens num abraço eucarístico, um abraço de Cristo que supera toda barreira e estranheza que cria comunhão entre as múltiplas diferenças. Por isso, o Ministério Petrino, o Ministério hoje do Papa, é primado no amor no sentido eucarístico. Ou seja, é uma solicitude pela comunhão universal da Igreja em Cristo. E a Eucaristia é a forma e a medida desta comunhão, a garantia de que a Igreja se mantém fiel a esta grande tradição da fé. A grande cátedra é sustentada pelos padres da Igreja. Os dois mestres do Oriente, São João Crisóstomo e Santo Atanásio, e os latinos, Santo Ambrósio e Santo Agostinho, mostram a totalidade da tradição e a riqueza da expressão da verdadeira fé na única e santa Igreja. Isso nos diz que o amor se apoia sobre a fé. O amor se desfaz se o homem deixa de confiar em Deus e deixa de obedecer-lhe. Na Igreja, tudo se apoia na fé. Os sacramentos, a liturgia, a evangelização, a caridade, mesmo o direito e a própria autoridade na Igreja, se assentam na fé. A Igreja não se regula a si mesma, não confere a si mesma a sua própria organização, mas recebe da Palavra de Deus que ela escuta e procura compreender e viver. Na comunidade da Igreja, os padres da Igreja têm a função de garantir a fidelidade à Sagrada Escritura. Aseguram um conhecimento adequado da Bíblia, um estudo da Bíblia seguro, capaz de formar um conjunto estável e unitário com a Cátedra de São Pedro. As Sagradas Escrituras, interpretadas com autoridade pelo magistério à luz dos padres da Igreja, iluminam o caminho da Igreja no tempo, assegurando-lhe um fundamento estável no meio de todas as transformações da história. Concluindo, esse altar, chamado Altar da Cátedra, é atravessado por um duplo movimento, de subida e descida. É uma reciprocidade entre a fé e o amor. Esta grande Cátedra aparece em destaque neste lugar, não só porque ali está o túmulo do apóstolo Pedro, mas também porque ela encaminha para o amor de Deus. Quem crê em Jesus Cristo e entra no dinamismo do amor, quem encontra a sua fonte na Eucaristia, descobre a verdadeira alegria e torna-se capaz de viver segundo a lógica do dom do amor. A verdadeira fé é iluminada pelo amor e conduz ao amor, conduz para o alto, como o altar da Cátedra nos eleva para a janela luminosa, para a glória do Espírito Santo, que constitui o verdadeiro ponto focal que atrai o olhar do peregrino quando conhece a igreja de São Pedro. O triunfo dos anjos e os grandes raios dourados conferem àquela janela o máximo destaque, com o sentido de transbordante plenitude que exprime a riqueza da comunhão com Deus. Deus não é solidão, mas amor glorioso e feliz, irradiante e luminoso. É bom ser filhos da igreja, é bom ouvir essas coisas, é bom animar o nosso coração para termos a certeza de que somos acolhidos, amados e felizes no coração da igreja. Permaneça conosco, daqui a pouco voltamos com esta conversa com o meu povo. Estamos de volta na conversa com o meu povo. Você sabe que é uma grande alegria quando as nossas equipes de televisão estão presentes nas paróquias, nos retiros, nos encontros que se realizam, nós trazemos hoje várias perguntas feitas por jovens que participaram do encontro de carnaval promovido pelo movimento dos folcolares. Ou quando você manda perguntas por e-mail, por telefone ou por carta, estabelece-se assim aquilo que é um grande desejo da igreja que resplandeça o diálogo entre nós. É claro que pessoalmente eu desejaria estar com cada pessoa aprender o nome de todos, mas humanamente não é possível. E Deus nos deu este instrumento, nos deu os meios de comunicação. Quando você manda um e-mail para cá, quando você faz a sua pergunta, quando a equipe está na sua paróquia, quando você manda uma carta, quando você pode até gravar em sua casa com os meios existentes hoje e postar para nós, então nós temos a facilidade de estabelecer este contato e eu agradeço a Deus e agradeço a sua participação e o seu envolvimento. Hoje temos algumas perguntas muito interessantes. A primeira é de Hugo Gabriel. Vamos ouvi-la. Gostaria de saber com o Dom Alberto, como ele diante das dificuldades ele conseguiu superá-la no sacerdócio dele? Muito obrigado, Hugo, porque essa pergunta provoca pessoalmente. Pergunta como a gente aprendeu a lutar na vida para perseverar, para ficar firme. Eu gosto de dizer que eu não nasci padre. Eu senti o chamado de Deus para ser padre. Muito novo manifestei a minha família. Graças a Deus encontrei da parte de meus pais o apoio, a compreensão, o estímulo. Depois eu fui para o seminário. Passei por todas as fases que qualquer outro adolescente ou jovem passa. Eu era jovem de 18 anos, quando houve aquela imensa explosão da juventude no ano de 1968, eu seminarista, mas estudava na universidade, eu entrava na universidade. E ali eu aprendi muita coisa. Fui ordenado padre em 1973, em tempos de muita crise da sociedade e também da igreja. E digo isso, Hugo, para que nós também aprendamos que a igreja ela é instituída por nosso Senhor Jesus Cristo, mas ela está presente no mundo. Então, as pessoas de igreja, você, eu, todos os outros, também passamos pelas dificuldades normais que todas as outras pessoas passam. Alguém perguntava, como é que a igreja subsiste com todas as dificuldades, as crises pelas quais ela passa? E um escritor muito inteligente respondeu justamente porque ela não é humana, porque se fosse humana, nós já teríamos acabado com ela, ela é criada por Deus e é o Espírito Santo que a sustenta. Aí você pergunta, como você conseguiu e tem conseguido superar e enfrentar as dificuldades que não param de chegar? Eu aprendi uma coisa, quando jovem tinha que responder uma pergunta, você escolheu Deus como tudo da sua vida? Você quer seguir a Jesus Cristo? você quer viver a sua palavra? E ali, provocado por essa pergunta, eu fiz e refiz milhares de vezes essa escolha. Aprendi uma coisa muito importante, até um tempo atrás eu tinha a Bíblia que eu levei para o seminário, depois foi ficando velha, mas aquela Bíblia folheada daqui dali lida e aprendi um dia um sacerdote me perguntou assim, eu estava numa crise muito grande como jovem, queria deixar tudo e eu cheguei perto desse padre e disse assim, olha, tudo isso que a igreja ensina não funciona, fala-se muito do evangelho, mas ninguém pratica, imagine aquele convencimento meu, esse padre a quem eu quero muito bem e há um tempo atrás eu o encontrei no aeroporto de Lisboa, ele me deu um abraço imenso, foi meu formador, hoje eu trabalho em Salvador, na Bahia e ele me abraçou me chamando de uma forma tão carinhosa, meu bispo, não sou bispo dele, mas fui aluno dele e ele olhou bem nos meus olhos naquela época e perguntou assim, por acaso você já tentou viver uma palavra do evangelho? Certamente eu já tinha vivido alguma coisa do evangelho, mas tive que ser muito honesto com ele, àquela altura, eu devia ter 17, 18 anos, tive que ser muito honesto com ele, dizer, padre, eu já vivi alguma coisa do evangelho, mas com essa intenção e ele disse assim, experimente escolher uma palavra do evangelho para colocar em prática, daqui a três dias você vem conversar comigo, se essa palavra não funcionar e não transformar a sua vida, então você pode ir embora do seminário, eu experimentei, escolhi uma palavra do evangelho e estou aqui até hoje, quero ficar até o final da minha vida, na palavra de Deus está a salvação, a vida, a liberdade, a felicidade, outra coisa, Hugo, que tem me ajudado, é gostar da verdade, da transparência, não ter medo de enfrentar as dificuldades, não ter medo de buscar as respostas que vêm do próprio Deus, e o resultado tem sido muito bom, é claro que a sua pergunta teria muitos desdobramentos, mas deixo apenas esses pontos para você refletir, e agora a pergunta vem de Talmo Gama. Bom, Dão Humberto, na última Jornada Mundial da Juventude, o senhor deu uma catequese falando sobre o jovem estar edificado, enraizado em Cristo, e o jovem no caminho dessa santidade encontra muitos obstáculos, dentre eles o jovem consegue falar muitas coisas bonitas, no entanto não consegue vivê-las, como ultrapassar esse desafio, como vencer esse desafio? Talmo, muito obrigado pela sua pergunta, como todos podem observar, são perguntas feitas por jovens, e com toda a vitalidade, com toda a força, a esperança que eles representam para a igreja. Você apresenta uma questão que mexe não só com os jovens, mas com a nossa geração, adultos, jovens, é o povo do nosso tempo, que às vezes a gente tem muitas informações na cabeça, em todos os sentidos, também no sentido religioso, até porque a gente procura ler, conhecer, ver coisas, e nem sempre conseguimos praticá-las. Eu penso que tanto o jovem como o adulto, para estarmos enraizados em Cristo, e foi essa mensagem que eu deixei quando fiz essa catequese na Jornada Mundial da Juventude, eu penso que há um segredo muito importante, viver bem cada momento presente. Eu gosto muito de, e você sabe o quanto isso é importante, se a gente toma uma palavra do Evangelho e vive essa palavra hoje, amanhã você começa de novo, vive uma outra palavra, se você agora está inteiro para querer bem aquela pessoa que está perto de você, se você procura se concentrar no que está estudando, fazendo, não deixar ninguém passar em vão perto de você, você vai treinando para transformar continuamente a fé em vida. Mas digo uma coisa, não se assuste quando eventualmente você falhar nesse desejo de acertar e fazer bem as coisas. Porque as quedas fazem parte do caminho, mais importante do que as quedas é levantar-se, recomeçar sempre. Portanto, essa ideia fique dentro do seu coração e de muitos outros jovens que nos escutam. Vamos a uma outra pergunta que vem de Arthur Lima. E a minha pergunta seria em questão que os jovens hoje em dia estão envolvidos muito em violência, droga, prostituição e tudo mais, eu queria saber o que a igreja tem a oferecer em relação a isso, porque é muito sofrimento e através disso há um meio, então eu queria poder saber alguma resposta sobre isso. Muito obrigado Arthur, veja, a igreja tem que ser misericordiosa, eu me lembro daquele episódio da parábola contada por Jesus do bom samaritano, aquela pessoa que dizia Jerusalém para Jericó e o bom samaritano e o verdadeiro bom samaritano é Jesus, ele se inclina e vai ao encontro, uma das experiências bonitas que vivi em minha caminhada foi a atenção aos drogados e você sabe Arthur que nós estamos preparando a instalação de uma futura fazenda da esperança aqui em Belém eu caminhei por 10 anos com drogados adolescentes jovens e adultos experimentei uma coisa muito bonita não existe qualquer pessoa neste mundo que seja totalmente má eu penso que nós todos igreja vocês jovens nós precisamos começar por acreditar nesse bem que o Espírito Santo plantou no coração das pessoas unir nos às pessoas que passam por sofrimentos depois você me acompanha Arthur que ainda nesses dias eu tocarei em alguns pontos da cultura de morte que está presente em nossa sociedade e as respostas que precisamos oferecer ir ao encontro das pessoas misericórdia compaixão presença amizade amor que se debruça sobre as pessoas que passam por dificuldades anunciar lhes a verdade não ter medo de dar Jesus Cristo eu não sou capaz de entrar na cabeça e no coração de uma pessoa Deus pode o Espírito Santo pode entrar no coração das pessoas e levá-las a aceitar Jesus Cristo segui-lo e viver a sua palavra eu penso que essa é a resposta de amor que podemos e devemos oferecer especialmente à juventude caríssimos irmãos e irmãs é muito bom nós conversarmos e hoje provocados por esses jovens que nos apresentaram perguntas tão provocantes tão inteligentes estaremos de volta daqui a alguns dias e eu desejo que nosso Senhor abençoe a todos desça pois sobre todos a bênção de Deus Todo Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém